Superaquecimento do motor, o que pode ser? Olá pessoal, meu nome é Dalvan aqui da Mecânica Pagliarini e vou mostrar para vocês, agora vamos falar um pouco sobre o sistema de arrefecimento um dos serviços de maior execução aí dentro das oficinas mecânicas e também agora com a chegada do verão, é um serviço procurado porque muitos sistemas de arrefecimento estão em colapso, negligenciados e agora com o aumento da temperatura ambiente, ele tende a estourar as peças e dá bastante problema então, nesse vídeo a gente vai ver quais as principais peças que dão problema as principais peças que causam superaquecimento e a gente pode começar pela tampa do sistema de arrefecimento que é um dos pontos, é um dos itens que na manutenção a gente verifica primeiro por quê? Porque ele faz o acesso, é o primeiro, ele está aqui na cara do gol e o que a tampa faz? A tampa vai manter o sistema pressurizado, elevando o ponto de ebulição do líquido aí da água do sistema, fazendo com que não ferva, junto com o aditivo, é claro quando dá um problema nessa tampa aqui do sistema vai fazer o quê? vai fazer com que quando a temperatura comece a elevar a temperatura, a temperatura começa a subir lá no painel então, a água vai começar a sair pela tampa o próximo ali, quando a válvula começa a abrir a tampa permite a passagem de água levando a uma indução de que a gente tem um problema de válvula termostática o reparador, o mecânico pode deduzir, o proprietário do carro pode deduzir se está saindo a água pela tampa, eu posso ter um problema de válvula termostática trancada e aí troca a válvula aqui, troca a válvula ali e o problema é simplesmente a tampa aí claro, tem aquela ferramenta, aquela bombinha que coloca aqui, que mede a estanqueidade da tampa cada tampa vai ter seu valor, 1 bar, 1.4 mas ela vai ter que ficar estanque ali por uns 15, 20 minutos mantendo a pressão da tampa mas tem que manter 1 bar, no mínimo outro ponto sensor de temperatura é um dos que menos dão problema, que eu pego dos que menos dão problema sensor de temperatura pode acontecer o sensor de temperatura informar a temperatura errada informar uma temperatura tanto elevada como inferior a que está no carro então, devido ao aquecimento aqui ele vai alterando só a resistência geralmente são do tipo NTC conforme aumenta a resistência diminui a temperatura ou aumenta a temperatura, diminui a resistência aqui é os que menos pegam o sensor de temperatura mas em alguns casos como tem um vídeo ali que eu mostrei um vídeozinho rápido de um Focus que o cliente não se queixava de nada superaquecimento, mas a gente lhe dando uma olhada ali no sistema no motor a gente verificou uma oxidação ao redor aqui do do conector e dentro aqui já estava molhado isso daí, o que pode acontecer? pode acontecer de ele parar de marcar de uma hora para outra ou começar a loquear e é através dele, nos sistemas atuais onde já não tem mais o cebolão no radiador é através dele que o módulo liga o ventilador então, onde que uma vez era só para a temperatura do painel e informação para ECU agora, ele também é responsável a informação dele é responsável por acionar o ventilador pois não tem mais o cebolão falando cebolão, eu não tenho nenhum para mostrar mas vou tentar deixar uma foto aí para vocês geralmente, quando tem ar-condicionado é 3 fios quando não tem ar-condicionado é 2 fios esses interruptores também dão bastante problema esse daí é uma situação em que vai fazer com que o ventilador não acione o superaquecimento vem através do não acionamento do ventilador quando o problema é que o ventilador não aciona se pegar lá o conector tira fora o conector do cebolão imagina o cebolão aqui, tira o conector tu tem lá os 3 fios quando é com ar-condicionado e quando é sem ar-condicionado só 2 se pegar um pedacinho de fio fizer um jump na alimentação e um dos dois vai acionar o ventilador tem que ter alimentação não pode ter fusível queimado e não tiver nenhum outro problema se tirar o conector e fizer um jump e ligar o ventilador é um interruptor com problema essa é uma das formas de testar o interruptor do radiador o cebolão tira fez um jump e ligou pode trocar o cebolão que é o problema nele mas hoje já não se utiliza mais esse recurso outro ponto que eu acho um dos campeões de superaquecimento no motor que é a famosa válvula termostática aqui eu estou com uma desmanchada o que acontece geralmente a maioria dos casos a gente tem o que válvula termostática travada aberta onde que vai fazer o que para quem não sabe vai permitir a passar o fluxo de água constante com o radiador e quando andar com o carro essa temperatura no painel vem a cair então só pelo painel já dá para a gente ter uma boa noção do estado da válvula termostática o bacana mesmo é via scanner deixar o motor aquecer em marcha lenta deixar o motor aquecer na oficina ali e conectar o scanner e rodar se cair abaixo da temperatura indicada pela válvula sinal que ela está aberta uma questão da válvula que talvez poucas pessoas saibam suponhamos que essa válvula aqui seja de 82 graus o que que significa? que a partir de 82 graus ela vai começar a ter sua abertura a abertura total da válvula ela vai se ter em torno de 10 a 15 graus a mais então se ela é de 82 a gente vai ter a abertura total dela próximo de 92 a 97 graus que pode ver que geralmente o ventilador é nessa hora que ele vai ligar tá então se nós tivermos a válvula fechada aí é perigoso aí vai acontecer o que? a água não vai conseguir passar não vai conseguir circular a ser expansiva não vai não vai permitir a abertura da válvula vai trancar a passagem e aí vai dar um dos maiores problemas um outro ponto aqui da válvula termostática que é bem interessante tem esse esse anelzinho aqui essa roela aqui isso daqui ele tem uma função esse bypass aqui quando o sistema de arrefecimento está pressurizado com a tampa no momento que a válvula termostática abre a passagem de água ele faz um fluxo de água ele faz uma como se fosse pressurizar o sistema ele tem uma essa função aí de impulsionar a água por isso que o sistema é todo um conjunto não é uma troquei uma coisa vai resolver todos os problemas do carro claro por isso que tem que avaliar um a um não adianta ter uma válvula termostática boa com uma tampa ruim ou uma tampa original novinha e uma válvula que não funciona tá mas tendo uma válvula boa e se tiver um probleminha na tampa de de pressão de perda de pressão o fluxo de água já não vai ser tão interessante porque imagina tu tem aqui a válvula fechada né o motor está aquecendo o motor está aquecendo está chegando a temperatura para começar a abrir a válvula se o sistema não está pressurizado porque a tampa está ruim essa válvula termostática ela pode abrir ela pode abrir tá mas a água não vai ter pressão no sistema para fazer com que a água entre em circulação claro que a gente tem a bomba d'água para gerar esse fluxo mas a válvula termostática essa pecinha aqui ela tem essa função aí tá de ajudar na pressurização pressurização pode dizer no fluxo de água outro ponto de superaquecimento a nossa bomba d'água o que acontece com a bomba d'água acontece muito vazamento é um dos pontos aí que até a gente está em alguns grupos muita gente se queixa de vazamento que está acontecendo em bomba d'água aqui pelo ladrão aqui pela cacheta e sai pelo furinho aqui a gente chama de ladrão aquele furinho que tem aqui atrás a polia que está dando muito vazamento em bombas d'água então a gente não sabe nem as vezes que marca utilizar porque tudo que tu bota dá problema com água desmineralizada com aditivo tudo certo mas um dos pontos que eu quero falar que é uma coisa que a gente pega antigamente se pegava muito mais hoje eu acho que acabaram melhorando os materiais as ligas não se vê mais tanto mas no começo se via bastante de que soltar o rotor que é em plástico soltar o rotor aí o que acontece quando solta o rotor é mais difícil de diagnosticar de dizer é aquilo lá e só aquilo e deu porque tu vai primeiro vai verificar a tampa ah como é que está a tampa não está muito legal então tu troca ah como é que está a válvula a válvula vamos tirar vamos analisar porque como a gente não tem a bomba d'água o rotor funcionando a gente não tem o fluxo então a gente não consegue ah será que a válvula termostática abriu não sei aí tu bota a mão numa mangueira está quente na outra está meio termo então tu já deduz outras coisas quando acontece um problema aqui no rotor a gente perde aquele movimento dentro d'água tá aí a gente consegue verificar isso tem uma ideia pela mangueirinha de retorno do reservatório se for reparar quando a gente está com um sistema bom independente do carro que a válvula termostática já abriu já ligou o ventilador uma vez a gente vai ver o retorno ali no reservatório quando a gente acelera um pouquinho a gente vai ter um fluxo grande de água pelo retorno isso dá para a gente deduzir que tem uma bomba d'água em bom estado caso esse rotor aqui quebre às vezes ele se solta do eixo aí aqui gira o eixo gira e isso aqui fica parado ou não gira com toda eficiência vai acontecer o que a válvula termostática vai abrir porque ela vai aquecer e ela está funcionando ela vai abrir a gente como aí a gente vai ter um fluxo baixo de água o sensor temperatura vai perceber a temperatura vai ligar o ventilador e o que que a gente vai perceber que o vento que o que o ventilador aí começou a girar a gente vai botar a mão atrás do ventilador a gente vai perceber um vento morno o motor aquecido 90 graus e o o vento ali morninho aí tu vai deixando tu dá aí tu segura acelerado ele o ar ele esquenta um pouquinho a temperatura já começa a passar do meio porque não dá conta de o ventilador quer quer esfriar só que a bomba d'água não consegue fazer essa água circular para conseguir baixar a temperatura aí o temperatura decola uma vez se pegava mais hoje não se pega tanto esse tipo de problema mas é vazamento desses aqui outro ponto também que que é interessante mostrar no radiador aqui eu tenho exemplo de um radiador que a gente tem uma entrada em cima e uma outra bem embaixo tá então a gente tem é difícil ficar depósitos de sujeira de ferrugem na parte do radiador na parte inferior do radiador que a gente tem uma em cima e uma bem embaixo agora se a gente pega alguns da linha GM a linha GM ali Corsa Celta Vectra a gente tem ela é desse lado aqui né a entrada não tá é assim mesmo a gente tem a válvula termostática entra aqui e a saída não é embaixo ela é no meio do radiador então se a gente tem um sistema de enrefecimento com bastante sujeira vai fazer o que? essa sujeira como o bocal tá aqui boa parte da sujeira vai ficar presa no fundo vai ficar no fundo essa sujeira vai fazer o que? vai entupir essas aletas então imagina se tiver meio radiador ou um pouco menos de meio radiador com obstrução o ventilador ele não pega todo o radiador ele pega só meio então o que a gente vai ter? vai ter um um ar não totalmente quente também vai ter meio levemente morno é onde também vai dar problema de sobreaquecimento radiador pra gente fazer um diagnóstico de radiador pra gente ter uma ideia como funciona claro que as vezes a localidade aqui é fácil mas no carro a gente pegar certas temperaturas é difícil tem bastante componentes e tal mas a gente pode pegar um termômetro aqueles a laser bota na mangueira de entrada e bota na mangueira da saída bater as duas temperaturas sim, vai bater porque tem só uma parte uma pequena parte do radiador que está obstruída no nosso exemplo então o que a gente pode pegar é esse mesmo termômetro e pegar nas tampas aqui do radiador tu pega em cima embaixo do radiador se as temperaturas bater beleza mas agora se tiver uma diferença grande de temperatura 15 graus 20 graus já é um um indício né de um do radiador aí já com um fluxo não muito bom de água esse caso aqui é um mais vamos dizer assim não o mais difícil de fazer diagnóstico pode até ser mas é um dos poucos que é que é feito geralmente faz o que troca a válvula tarunha a válvula troca a válvula bomba a revisão e faz a limpeza com a máquina bota um 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 limpar radiador e tal andou com o carro monitorou via scanner era isso pouquíssimas pessoas tiram o radiador vamos trocar o radiador e tal mas é isso aí que eu tenho para falar na parte de radiador então é isso aí pessoal queria falar um pouco para vocês sobre um dos principais pontos a respeito do superaquecimento do motor que muitas pessoas me perguntam o que pode ser o motor superaquecendo o que é isso o que pode ser será que é isso será que é aquilo então esses são os principais claro que a gente podia estar falando de junta de cabeçote de taxa de motor aumentar taxa e problemas de compressão outros fatores mas esses são os principais vazamento claro tem vazamento de água também como a gente pode ter um vazamento numa mangueira como sai água pode entrar um ar tem isso também então se nós temos o ar no sistema de arrefecimento não vai acionar o ventilador vai ter outros problemas também acho que eu já falei da obstrução na mangueira de retorno se tem um sistema com muita sujeira hoje pega muitos carros tem na mangueirinha de retorno dentro da mangueirinha de retorno tem um pequeno tem um pedacinho de plástico vamos dizer assim um tubinho de plástico com um furinho bem pequenininho a linha Ford tem bastante isso daí Fiesta Focus tem bem na pontinha onde que engata no reservatório se pegar ali com a mão vai ver que a mangueira está mole ali um pouco ela fica dura dentro tem um tuchinho de plástico com um furinho um furinho ali calibrado um furinho bem pequenininho isso aí serve para equalizar a pressão no sistema e se tem muita sujeira no sistema de enrefecimento esse furinho tende a entupir fazendo com que a água não consiga sair da mangueira e entrar no reservatório isso aí eu queria falar sobre essa parte do sistema de enrefecimento como eu disse agora vai começar a mudar o clima e começar a temperaturas mais elevadas e é onde que vai exigir demais o sistema de enrefecimento e é onde que tem que está tudo muito bem funcionando aí no motor para não dar problemas mais sérios beleza pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo uma ótima semana a todos e até o próximo e aí Obrigado.